Baladas e atrações culturais estão em perfeita sintonia no fim de semana rio pretense. E se você não quer ficar nem um pouco em casa, preste atenção nas dicas do Guia do Finde. O Sesc Rio Preto exibe nesta sexta-feira o documentário Sal da Terra, que apresenta a trajetória de um dos maiores fotógrafos do mundo, o brasileiro Sebastião Salgado. O filme, dirigido pelo cineasta alemão Wim Wenders e pelo filho do fotógrafo, Juliano Ribeiro Salgado, foi indicado ao Oscar de melhor documentário neste ano. A exibição de Sal da Terra é uma ótima oportunidade para se aprofundar na exposição Gênesis, que está em cartaz até o próximo mês no Sesc Rio Preto. A exposição reúne mais de cem fotos feitas por Sebastião Salgado em diferentes partes do mundo, mostrando o homem em perfeita sintonia com a natureza. Se você assistiu ao filme Cidade de Deus, não pode perder a edição especial do Sarau Urbano, que rola nesta sexta-feira no Sesc Rio Preto. O evento tem como convidado o escritor Paulo Lins, autor do livro que deu origem ao filme de Fernando Meirelles. O Sarau Urbano é um espaço para poesias e ideias, e o melhor é de graça. Uma das cantoras mais conhecidas da cena noturna de Rio Preto, Samara Bueno apresenta seu projeto autoral em show no bar Two Tony. Ao lado da banda The Black Wolves, ela interpreta seis canções de sua autoria. O show será nesta sexta-feira. Um dos maiores festivais de música eletrônica do interior paulista completa 11 anos e comemora em grande estilo. Eu estou falando da Alien Trip, que acontece neste final de semana na Estância Roda Viva. DJs da cena nacional e internacional comandam uma maratona musical, que começa às 10 horas da noite deste sábado e vai até às 8 horas da noite de domingo. Um dos destaques da Alien Trip é o DJ e produtor Bliss, que vem direto de Dubai para Rio Preto. O Guia do Finde fica por aqui. Para conferir todas as atrações do fim de semana, leia a edição de impressa desta sexta-feira do Diário da Região e acesse o nosso portal www.diariodaregião.com.br. Até a próxima sexta! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.